Jeep Compass Limited 2021. Essa é a versão diesel, uma das mais bem equipadas do SUV 4x4, que vai mudar neste ano. A gente já falou aqui no canal sobre o novo Compass e todos os seus diferenciais. Por isso agora eu vou dizer se o Compass 2021 é de fato um bom negócio ou se vale a pena você esperar pela linha 2022. Nesse vídeo a gente vai falar sobre desempenho, consumo, espaço interno, tecnologias e também sobre o grande problema do Compass diesel. Fala galera de carona, Leandro no carro. Bora acelerar o Jeep Compass 2021 na versão Limited Turbo Diesel. Primeiro, eu vou fechar aqui o teto panorâmico, na verdade a cortina do teto panorâmico, porque o sol está de matar. Função, um toque, muito bom isso. Aliás, esse carro em termos de equipamentos agrada demais. Uma versão caríssima, né? Preços, ficha técnica completa, você confere tudo na descrição do vídeo. Coloco também os valores de opcionais, como esse aqui do teto panorâmico para essa versão. Mas o carro é bem equipado, sim, com coisas muito úteis, como essa função um toque para a cortina, um toque também para todas... Opa, essa aqui não pode descer, mas você viu, né? Função um toque para todas as janelas. E quando você trava o carro, seja pelo controle ou também pelo uso da chave presencial, esse carro tem chave presencial, as janelas fecham. Rebatimento também dos retrovisores. Um modelo de ótimo custo-benefício e não à toa o mais vendido da categoria e também um dos mais vendidos do Brasil. A prova disso é que várias marcas estão mirando o Compass para trazer novos produtos. Caso da Toyota, com o Toyota Corolla Cross, Volkswagen também com o novo Taos. Todo mundo quer bater este cara. Tem também o Ford Territory, mas o Territory errou em estratégia de preço, motorização. E a gente vai ter também esse cara preparado para esse novo terreno. Você já viu o vídeo aqui no canal, eu mostrei tudo o que vai ter no novo Jeep Compass, que vai passar por uma reformulação completa do lado de dentro e trazendo de baixo do capô um novo motor Turbo Flex, substituindo o motor 2.0 Flex Baby Home. O 2.0 Turbo Diesel segue em cena. Quer saber mais sobre esse carro? Confere depois desse vídeo, esse outro vídeo que eu já gravei. Bora acelerar agora. Aqui tudo ajustado para a minha posição. Regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. Nós temos ajustes elétricos para o banco do motorista e passageiro da frente. E temos também o seu like. Cadê seu like? Quero like nesse vídeo. Como não, capricha aí no like para ajudar esse vídeo a ir lá para cima, chegar para mais pessoas. Você sabe, né? Conto com o teu apoio e também com a sua inscrição. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Lembrando também de ativar o sininho, super importante. Faz isso para você não perder nenhuma notificação dos vídeos novos. Tamo junto, vamos lá. Freio de estacionamento eletrônico, gosto disso. E quando você está com o cinto afivelado, basta colocar a manopla do câmbio na posição drive e tirar o pé do freio que o carro solta o freio eletrônico automaticamente. O Compass 2021 fica devendo a função auto-hold que outros carros, como o Volkswagen Tiguan, tem que é aquela função que quando você para num semáforo, mesmo na posição drive, eu posso tirar o pé do freio que o carro não sai do lugar. Isso não acontece aqui no Compass, podia ter. O que esse carro tem de sobra é força. Motor 2.0 turbodiesel de 170 cavalos, combinado com um câmbio automático de nove marchas, que trabalha em boa sintonia com esse motor. Explora bem a potência e o torque. Torque de quase 36 quilos de força entregues aí em baixas rotações. Uma saídinha de lombada, eu pisei aqui, o Compass foi embora. Anda bem, não desaponta para o porte desse carro, né? É um SUV de quase duas toneladas, galera. Então, precisa mesmo de um conjunto como esse aqui, ó, que manda bem, você pisa, mesmo não tendo modo esporte, ó, mas eu tô numa subida e ele já tá aqui a 100 por hora respondendo bem. Bom desempenho com o carro vazio e também quando a cabine tá cheia. Rodei nessa condição com a minha esposa e meu filhote Joaquim no banco de trás, ele não perde nenhum carro, né? O pequeno gosta. E com coisas no porta-malas. Desempenho satisfatório para rodar na cidade, em subidas e também na estrada. Com direito a um bom isolamento acústico. Dependendo da situação, quando você tá a 120 na estrada, nem parece que você tá num carro diesel. Você não tem aquele barulho invadindo a cabine nessa condição. E também o ruído do vento é bem filtrado aqui pela cabine. Ponto positivo, então, para o isolamento acústico. Quando você tá parado no semáforo ali, marcha lenta, dá pra ouvir sim o toque, 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 que eu gosto bastante. Se eu tô num carro diesel, tem que ter, em algum momento você tem que perceber o toque, toque, toque. E nessa condição a gente tem sim o barulho do turbodiesel presente. Consumo de combustível. Estão aí na tela pra vocês os índices do Inmetro, lembrando, motor turbodiesel. E aqui eu falo a minha condição de momento, ó. Estou fazendo nesse momento 7.6, porque eu tô gravando há um bom tempo, registrando imagens do carro, com o carro ligado a todo momento, o ar ligado, inclusive. Então o consumo baixou. Mas a minha média geral na cidade foi de 9.8. E na estrada cheguei a fazer 15.1, galera. Com o carro cheio, ar-condicionado ligado e andando a 120 km por hora. Fazendo uso também de uma tecnologia muito boa que a gente tem nesse modelo, que é o piloto automático adaptativo. Programei ali pra 120 km por hora. Cheio dos mimos. Quando você programa a velocidade e o Compass detecta um veículo à frente, aparece o desenho de um jipinho. Um jipinho Willis aqui na porção digital do quadro de instrumentos. Portanto, anda bem e é econômico. Além disso, o Compass agrada pelo conforto a bordo. É um SUV extremamente confortável e também muito espaçoso. Dá uma olhada no espaço traseiro. No amplo espaço disponível para as pernas, o banco da frente ajustado para a minha posição. E mesmo com essa forração aqui do teto panorâmico, uma pessoa com 1,82m, que é o meu caso, fica com um pequeno espaço ali para o topete. Se tiver 2 metros, aí o negócio complica. Vai ficar com a cabeça recolhida. Mas de maneira geral, cabem sim 5 adultos no Compass, 3 adultos no banco de trás, com direito à saída de ventilação para o espaço traseiro. E também uma tomada, 127 volts, para você carregar o seu notebook, por exemplo. Muito útil isso. O acerto das suspensões independentes, esse carro tem suspensão independente, inclusive na traseira, é muito bom. Ele filtra bem as imperfeições do solo. Não é um carro duro. A direção é do tipo elétrica, muito bem calibrada. Quando em altas velocidades, fica num peso satisfatório e é bastante leve para manobras. Falando aqui do volante, volante multifuncional, nós temos aletas para trocas de marchas sequenciais do câmbio automático de 9 marchas. Uma coisa que eu acho bem legal, que a Jeep faz isso com eficácia, não só a Jeep, mas a Fiat, Grupo FCA, né? É a junção das aletas com comandos para o sistema de áudio atrás do volante. Acho bem mais prático do que você ter os comandos de volume aqui na frente do volante. Aqui, na minha opinião, é mais rápido e intuitivo. O motorista não se distrai. Do lado direito, temos os comandos do piloto automático adaptativo. Fica nessa parte aqui, frontal do volante. Do lado esquerdo, temos as funções da conexão Bluetooth e também das informações do computador de bordo aqui no quadro de instrumentos. Conectividade, temos uma central multimídia de bom tamanho e boa resolução, com tela sensível ao toque. É uma multimídia bastante intuitiva, mas podia ser um pouco mais rápida. Para alguns comandos, você nota uma lerdeza. Ela tem também a possibilidade aqui de você ajustar a temperatura do ar-condicionado digital de duas zonas, mas se você não quiser isso, há os comandos físicos aqui na parte de baixo do console. Temos espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, além de duas tomadas USB. Uma aqui no console, outra dentro deste baú, apoio de braço e detalhe. As duas entradas USB são iluminadas. Falando em iluminação, dá uma olhada aí na iluminação ambiente da cabine, como você tem o Jeep Compass à noite. Bem bonito. Gosto desse tipo de iluminação toda branca e para todos os comandos. No console, a gente tem aqui o botão dos sensores de estacionamento, o sensor dianteiro e traseiro. Ele tem também parque assist para vagas perpendiculares e também as do tipo baliza. E um outro detalhe, o Compass não só estaciona, como sai da vaga. Isso é bem legal. E esse outro botão é do sensor de faixa de rodagem. Ele identifica, não toda a faixa, tá? Acabei de beliscar uma faixa aqui, não fez nenhum barulho. Tem que ser aquela faixa bem pintada numa rodovia, principalmente, para ele identificar e somente emitir um alerta sonoro. Não tem a correção do volante, como acontece em outros modelos. O Compass Limited conta também com detector de ponto cego nos retrovisores, retrovisor interno fotocromático, acendimento automático dos faróis. Ele conta com faróis de xenônio e assinatura DRL. Mas já falei aqui para vocês no canal, em outro vídeo, sobre faróis. Essa assinatura de LED não é o DRL, é a luz de posição. Olha aí onde fica o DRL do Jeep Compass. Cuidado para não se confundir. O Compass conta com sensor de chuva. Destaque aqui também para o botão de partida do motor. Já falei, ele tem chave presencial. E possibilidade de você ligar o carro do lado de fora, a partida remota. É só você apertar duas vezes o botão na chave do carro. Mais um recurso eletrônico, porta-malas. Um porta-malas de 410 litros de capacidade, de tamanho satisfatório para o segmento. Ele tem abertura elétrica e também fechamento. Um botãozinho dentro do porta-malas, ali na lateral esquerda, para fechar a tampa. Mas o Compass fica devendo aquele sistema em que você passa o pé debaixo do carro para a abertura do porta-malas ou fechamento. Que o Lucas Torres do canal Carrochefe definiu muito bem, dizendo ser um golpe de capoeira. Uma passada, uma rasteirinha debaixo do carro, né? Aliás, um abração para ele. Nível de acabamento, gosto muito. Olha só esse painel do Jeep Compass, que além de bonito, está repleto de toque macio. Material de qualidade. Temos aqui também preto brilhante no entorno das saídas de ventilação e da central multimídia. Volante revestido de couro. Detalhes cromados no volante. Detalhes, muitos detalhes cromados do lado de fora, nessa versão Limited. É um carro que agrada bastante em termos de acabamento. E esses bancos, bancos de couro, que você tem a opção de escolher esse tipo de tonalidade cinza como um outro opcional do modelo, mas realmente fica bem bonito. Pena que esse requinte não foi aplicado para as chaves de comando aqui, de seta e também do limpador do para-brisa. São chaves de comando duras e idênticas às dos modelos da Fiat. Se você pegar o Fiat Argo, é a mesma chave de comando. Nada contra o Argo, mas aqui a gente está num Compass de mais de R$ 200 mil na venda para pessoa física. Então, está caro, né? Para um carro desse nível, tinha que ter uma haste mais rebuscada que conversasse com o restante do acabamento aqui, que, repito, é muito bom. Lembrando que a gente está na versão Limited Diesel, portanto, se trata de um modelo 4x4 com seletor do tipo de terreno. Você tem o modo automático, neve, areia e lama. Ele dá conta, sim, do recado em trechos off-road, conta também com assistente de descida, 4x4 com reduzida e o bloqueio do diferencial. Uma coisa que o Compass fica devendo, mas a linha 2022 renovada vai corrigir isso, é a quantidade de porta-objetos. Ele é muito escasso aqui no console. Você precisa fazer uso dos porta-copos para colocar o seu monte de tralha ou mesmo aqui na lateral de porta. Podia ter mais espaço. Mesmo o baú, não é tão profundo. Sente falta de mais espaço aqui no modelo. Carregador de celular por indução, não temos, vai ter no modelo 2022. Mas nessa versão aqui, na linha 2021 e desde que foi lançado no Brasil, o Compass conta com recursos de segurança muito úteis como alerta de colisão frontal. Aparece, inclusive, aqui no quadro de instrumentos bem grande. Frear, caso você não freie o carro. E também, se você não frear, há a frenagem automática de emergência. Gosto disso. Fora os outros itens que eu já falei, como o parque assist, o piloto automático adaptativo, a CC, é, portanto, um carro bem recheado. Claro que tudo isso é opcional. Confere depois na descrição do vídeo. Está lá quanto custam esses itens. Mas a gente tem tudo isso à disposição. Em termos de design, o Compass me agrada bastante. E, na minha opinião, eu acho que está tão bem resolvido na aparência que a Jeep não mudou praticamente nada no visual do modelo 2022 que está para chegar. Portanto, o carro cativa. Cativa pelo conjunto, pela marca Jeep. A marca Jeep tem um diferencial. As pessoas gostam desse estilo parrudo do modelo e que mistura ali não só o lado parrudo, da essência ali, da raiz Jeep, mas com muita tecnologia que a gente tem nesse modelo e também muitas versões, seja no motor flex ou no diesel. Você tem várias configurações disponíveis e também muitos opcionais. E o preço do modelo é também muito bem trabalhado pela Jeep, porque, por mais que essa versão, por exemplo, passe dos 200 mil reais, mas a maioria das compras é venda direta, CNPJ. Então, o preço sai bem mais em conta na faixa ali dos 150 mil reais, 160. E um Compass de entrada na venda direta, você tem ele com o preço na faixa de um sedã médio. Hoje, ali, por volta de 120 mil reais. Tudo muito caro, né? Mas o fato é que a pessoa tem a opção de levar um SUV, que é a categoria mais desejada do mundo. Então, entre um sedã médio de entrada e um Compass, acaba optando pelo Compass. E a prova está no sucesso de vendas desse modelo, que está entre os 10 mais vendidos do Brasil. Mas, você sabe, eu já falei para vocês, que o Compass vai mudar. Está chegando aí a linha 2022, com um interior totalmente diferente, com mais tecnologia. O carro vai ter também câmera 360 graus, vai ter um novo motor turbo flex. Então, considerando esse cenário, será que vale a pena você comprar hoje esse Compass Limited Diesel 2021? E aí? Rapaz, eu digo que vale sim. Considerando alguns cenários. Primeiro deles, se você não se importar com essa mudança total que vai ter na cabine do Compass, o Compass ali é com um quadro de instrumento 100% digital, um novo volante, enfim, o interior todo repaginado. Se isso não te incomodar, e se você conseguir um bom desconto para esse modelo aqui, que está para ser descontinuado, então, meu amigo, compre sem dó, porque o conjunto mecânico para as versões diesel vai ser o mesmo, não vai mudar. Então, a gente vai continuar aqui com o motor 2.0 turbo diesel, e câmbio automático de nove marchas com tração 4x4. Um carro extremamente valente, competente, com custo de manutenção satisfatória para esse segmento, é um dos mais em conta que a gente tem no mercado, contribui também ainda mais para esse sucesso do Compass no Brasil. Então, minha opinião é que vale a compra sim do Compass 2021, mesmo com a chegada do 2022. Mas, batalhe por um bom desconto. Fala para o vendedor que você sabe do novo Compass, e que para você levar esse carro, tem que dar uma boa gordurinha ali de desconto, né? Tá, Leandro, mas e o grande problema do Jeep Compass diesel? Ah, deixei para o final, né? Para você me acompanhar até aqui. O grande problema do Compass diesel é o seguinte, uma vez que você dirigiu o Compass diesel, pode ser na versão Longitude, Limited, a versão S, meu amigo, depois para você partir para o Compass flex, o 2.0 flex que a gente conhece hoje, é dificílimo. O problema do Compass diesel é que ele destrói corações apaixonados pelo Compass flex, que é muito fraco de desempenho. Me desculpe se você tem um Compass flex, mas o seu carro é devagar, não é bom em retomadas, porque ele é muito pesado, o motor flex aspirado não dá conta. E ele também gasta muito combustível. A melhor receita para o Compass, o melhor custo-benefício para você comprar um Compass é o Compass diesel. O grande problema dele é esse, estraga o cenário para quem vai comprar um flex. Para quem tem o flex e dirige o diesel, rapaz, pode admitir aí, você sente a lágrima escorrendo de desejo para migrar para o diesel, porque o flex é fraco. E a prova de que o motor 2.0 aspirado não dá conta, é que o novo Compass vai contar com um inédito motor 1.3 Turbo Flex. Aí a história vai ser diferente. Um motor de mais de 180 cavalos, que vai ser forte e garantir boas médias de consumo. Quando chegar esse novo Jeep Compass 1.3, aí a gente não vai ter esse grande problema no diesel, de ser um estraga-prazeres para as versões flex. Mas nesse momento não tem conversa. A melhor escolha para você que quer um Jeep Compass, tenta levar o diesel que você vai ser muito feliz. Em relação à versão, aí vai de acordo com o seu bolso, né? A própria versão Limited, se você colocar tudo que tem direito, ela vai ficar mais cara que a versão S, que é a topzera, a top das galáxias em termos de equipamentos e tecnologia. Tem a configuração Trailhawk também, mais voltada para o Off-Road 4x4, mas o Limited completasso não vale tanto a pena, porque passa a ser mais caro que o S, e você vai ter os mesmos equipamentos. Quero saber agora a sua opinião sobre o Jeep Compass. Você gosta desse modelo? Está na lista dos milhares de brasileiros que compram esse carro, que desejam o Jeep Compass? Ou você vai ficar no aguardo aí pelos novos rivais? A gente tem antigos rivais, velhos conhecidos aí como Chevrolet Knox, como Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, mas estão chegando Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. Está ansioso pela estreia desses dois modelos? Ou você já é Jeep Nation, é Jeep Compass na cabeça? E concorda comigo que a melhor escolha do Compass, pelo menos até a linha 2021, é o Compass Diesel? Com vocês agora, comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e não se esqueça, toda semana tem vídeos novos para vocês. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho